Os seus cabelos estão a partir. Fructis dos laboratórios Garnier, o primeiro shampoo frutificante com concentrado ativo de frutos. Fructis é a prova. O concentrado de vitaminas e ácidos de frutos Fructis torna os cabelos duas vezes mais fortes, muito mais resistentes. Os cabelos brilham com toda a sua força. Shampoo frutificante Fructis, garantido pelos laboratórios Garnier Paris. E agora uma nova referência Fructis. Shampoo regular para cabelos no...